No Reino Unido, a taxa de desemprego permanece inalterada desde março, ou seja, nos 5,5%. Este é o valor mais baixo desde 2008. Houve menos 43 mil desempregados nos três meses que terminaram em abril. Dados oficiais divulgados esta terça-feira adiantam que a remuneração total dos trabalhadores britânicos cresceu mais do que o esperado em igual período. Os salários que incluem o pagamento de bónus aumentaram 2,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, superando a previsão de 2,1%.